Como é que eu faço pra dar uma textura nessa minha massinha? Se eu quiser texturizar, como é que eu faço um brinco de argola com textura? Aí a gente vem aqui, ó, na lixa e vai passando ele aqui. Delicadamente, porque quando você passa, você passa o dedo de novo em cima e ele pode perder a textura, então você vai fazendo com carinho, tá? Tá? Ó. Olha o efeito da textura. Aqui, umas pintinhas da lixa, a gente tira com o bisturi, porque caem uns grãozinhos mesmo da lixa, tá? E não tem problema nenhum. Não sei se aparece bem pra vocês, mas tá tudo texturizadinho, ó, com a textura da lixa. Só que aqui já é uma espessura que eu já acho assim. Gente, é 5 milímetros, é o máximo, assim, eu acho. Se não fica... 5 milímetros? É 5 milímetros, se não fica muito grosso pra um brinco, pra uma argola, começa a ficar pesada, tá? A média do peso das argolas aqui, a pequena, que eu tô fazendo, é 4 gramas cada uma. Então, pra gente não exagerar muito. E aí 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 E aí